Olá, Deus abençoe você, seja muitíssimo bem-vindo, bem-vindo ao meu canal, hoje quarta-feira, dia 6 de novembro, 31ª semana do Tempo Comum, que bom receber você aqui, Deus te ama muito filho, filha, levanta essa cabeça, tá? Com Deus você vai mais longe, você é mais forte, você tem mais sabedoria, ó, se não deram certo as coisas até então, vão dar certo a partir de hoje, em nome de Jesus, levanta a cabeça, tem problemas nessa vida? Existem sim, mas existe muita coisa boa nessa vida, então levanta a sua cabeça, sorria pra vida, sorria pra Deus, louva a Deus, nada de desânimo, tá? E ó, convido você já a copiar o link dessa família, mandar pra outras pessoas, pra que mais pessoas recebam a palavra de Deus, se você é novo, nova, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho das notificações pra você saber quando entrarem coisas novas e deixa já seu joia, seu like, sua curtida nesse vídeo, pra você me ajudar a evangelizar, escreve aqui nos comentários seus pedidos de oração, suas intenções, seus impossíveis e ó, aqui na descrição do vídeo, você vai encontrar as informações pra você adquirir o ingresso solidário ou o ingresso físico do meu DVD, tá? Sede de dezembro, gravação lá em Santa Bárbara, clica aqui pra você saber mais. Vamos lá, o evangelho de hoje está em Lucas, capítulo 14, versículo do 25 ao 33. Naquele tempo, grandes multidões acompanhavam Jesus, voltando-se ele lhes disse, se alguém vem a mim, mas não se desapega de seu pai, de sua mãe, de sua mulher, de seus filhos, de seus irmãos, de suas irmãs e até da sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Quem não carrega a sua cruz e não caminha atrás de mim, não pode ser meu discípulo. Com efeito, qual de vós, querendo construir uma torre, não se senta primeiro e calcula os gastos para ver se tem o suficiente para terminar? Caso contrário, ele vai lançar o alicerce e não será capaz de acabar. Todos que virem isso começarão a caçoar dele, dizendo, Esse homem começou a construir, mas não foi capaz de acabar. Ou ainda, qual rei, para sair, que ao sair para guerrear com outro, não se senta primeiro e examina se com 10 mil homens poderá enfrentar o outro que marcha contra ele com 20 mil? Se ele vê que não pode, enquanto o outro rei ainda está longe, envia mensageiros para negociar as condições de paz. Do mesmo modo, portanto, qualquer um de vós, se não renunciar a tudo que tem, não pode ser meu discípulo. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Filho querido, filha querida, veja bem, Jesus está sendo muito pedagógico nesse evangelho. Ele começa falando do desapego. Quem não se desapega e começa a me seguir, vai dar errado. Quem não carrega a sua cruz de cada dia e começa a me seguir, vai dar errado. Depois Jesus fala, olha, se você começar a me seguir sem essa disposição, você vai ser como um homem ou uma mulher que começa a construir uma torre e para no meio, porque não tem o material para terminar. Ou como alguém que não faz as contas e vai enfrentar um rei, que é mais forte que você que tem um exército com 20 mil soldados e você caminha contra ele só com 10 mil, você vai ser esmagado. Ou seja, Jesus está nos dizendo que o desapego é essencial. Gente, como nós temos a tendência a nos apegar? Algumas pessoas mais, outras pessoas menos. Tem pessoas que têm uma tendência a dependência afetiva. E tem pessoas que têm uma tendência a dominação afetiva. Se a gente vê isso em relacionamentos de filhos e pais, filhos e mães, mães e filhos, esposo e esposa, irmãos, a pessoa dominadora afetivamente falando, é aquela que faz você acreditar que você não é capaz, que você não pode fazer nada sozinho, sozinha, que você é frágil. Aí você vai dependendo do outro para tudo. Você vai deixando de desenvolver as suas habilidades e, por isso, atrofiando. A metáfora do atrofiamento que acontece com quem para de andar, fica numa cama também, é veraz, verdadeira para outras áreas da vida. Você não desenvolve seus talentos, você não assume a sua família. Quantas pessoas que casam, mas continuam ainda ligadas ao pai e à mãe, não rompem o cordão umbilical. O casamento está indo para o ralo, porque a mulher, em vez de entender que agora é a hora dela e o marido decidirem as coisas, ela não escuta o marido, mas escuta a mãe. O marido não escuta a mulher, mas escuta a mãe, escuta o pai. Ei, você casou? Desapega. Corta o cordão umbilical. Agora é você e sua esposa, é você e o seu esposo. Vocês têm que colocar limite, é vocês que educam o filho, é vocês que decidem o que vai acontecer na casa de vocês. Deixa de ser mole. Põe limite, se desapega. Desapega do pai e da mãe, se desapega dos irmãos. Tem gente que é muito apegada, tem gente que é carente. Eu vou ser sincero, eu tenho uma dificuldade com gente carente. Às vezes tem pessoas seguindo a gente na rede social, e a pessoa começa a mandar mensagem e exigir de mim, por exemplo, uma atenção que eu não consigo dar nem para a minha mãe. Se para a minha mãe não deu essa atenção, é duro, porque tem gente que é carente. A pessoa que fala, padre, eu preciso partilhar com o senhor, às vezes eu vou ser breve. Aí manda sete páginas. Quinze áudios de oito minutos. Não dá, né, gente? Eu sei que há sofrimentos e sofrimentos. Estou brincando aqui, né? E a gente, como padre, tem prazer de ajudar. Mas a gente tem que aprender que a nossa vida é a nossa vida. A gente não pode jogar sobre o outro todo o nosso fardo. O outro vai estar do nosso lado e nos ajudar a carregar o fardo que é nosso, mas ele não vai assumir o fardo que não é dele, porque ele tem o dele. Se ele assumir, ele está sendo insensato, está sendo não sábio, né? Então a gente tem que se desapegar. Se desapegar dos outros é uma carência. Ai, se não for comigo eu não vou. Se não me elogiar, eu não estou bem. Isso é uma carência demoníaca. A gente tem que ser mais descolado, sabe, gente? Mais livre. Eu, particularmente, não gosto de relacionamento grudento, que a pessoa fica na casa sua, na casa do outro. Mas tem que pôr limite. Não tem que contar tudo da sua vida, a intimidade sua com o seu marido, com as suas amigas. Olha, a sua intimidade com a sua esposa, com os seus amigos. Isso não tem que contar. Tem que blindar a privacidade sua, da sua família. E tem que se desapegar também de si mesmo, da própria vaidade, do próprio orgulho. Se desapegar dos vícios. Tem gente que é assim. Deixa Deus tocar até uma área da vida, até um ponto. Depois não deixa mais. Não, eu quero seguir Deus, mas eu não vou largar aquele vício. Eu não vou largar aquele mau hábito. Pelo amor de Deus, você vai se condenar por causa de uma bobeira? Deixa Deus ser Senhor de todas as áreas da sua vida, da sua sexualidade, do seu jeito de lidar com dinheiro, do seu jeito de falar com as pessoas, dos seus afetos. Eu sei que é difícil. Mas busca ajuda para vencer os seus vícios. e deixa o Senhor ser Senhor. Se desapega. Às vezes, gente, é duro constatar. Mas as coisas que a gente mais ama na vida não são Jesus, não são a palavra, não é a palavra, mas é o nosso pecado. Pode tocar em tudo, só não me tira esse meu pecado. Ué, isso aí é o centro da sua vida. Que Jesus seja o Senhor. Caiu, levanta, mas combata os vícios, combata os pecados. Não é normal, não é saudável ficar apegado a um pecado, apegado a um erro. Ah, padre, eu fiz a vida inteira. Está na hora de parar. Talvez você está bebendo muito. Está destruindo você, sua família, seu casamento. Para. É hora de mudar. É hora de se desapegar. E é hora de carregar a cruz também. A cruz está pesada, mas carrega até o fim. Ela é o nosso instrumento, é o caminho para a salvação. Não tem outro, né? O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Que desça sobre vós, sob a água. A bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Digita aqui agora. Deus é o meu maior presente. Deus é o meu maior presente. Frase de hoje, testemunha público de fé. E, por favor, escreva também aqui nos comentários, nem que sejam poucas palavras, o que você entendeu desse Evangelho, dessa reflexão que ficou forte para você, tá bom? Deus ilumine um ótimo dia. Deus ilumine um ótimo dia.